Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tainara Leskczynski e você está no canal Thai Tips. Hoje, o livro que eu vou trazer vem diretamente da literatura brasileira contemporânea e é o Destinos Invisíveis, do Marcelo Lemes, um autor aqui do Paraná. Marcelo também é formado em letras, literatura, então a gente vai ter várias referências literárias super interessantes e ricas dentro desse livro. O livro tem aproximadamente 240 páginas e é uma leitura super rápida e que prende o leitor realmente porque traz elementos muito interessantes dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso contexto globalizado e tudo mais. Esse livro é agora de 2019, ou seja, super recente e foi editado e publicado pela editora Pena Lux. Esse livro é narrado por um narrador onisciente e onipresente, ou seja, aquele narrador que vai saber de tudo, de todos. Esse livro vai trazer a história da Catarina, desde quando ela era uma criança, ali tendo uma adolescência, até a fase adulta dela. A Catarina é uma personagem fantástica, uma personagem incrível, uma beleza indiscutível. Ela é muito inteligente, muito esperta, mas ela tem algo de bastante diferente dentro dela, que é uma certa maldade. Algo que nasceu com ela e na medida que ela vai se tornando mais madura, também vai amadurecendo, também vai formando um espaço maior dentro da vida dela. E na medida que a gente vai acompanhando essa personagem, a gente vai vendo que ela vai entrando nas vidas de outras pessoas, que ela vai perpassando outras existências. Como o próprio título do livro sugere, Destinos Invisíveis, ele vai ser bastante significativo, nesse sentido de pensar a vida das pessoas, de como elas estão fazendo a diferença desse mundo, ou sendo totalmente insignificantes. E a maneira que a Catarina toca a vida dessas pessoas, faz com que elas reflitam sobre as suas existências, faz com que elas reflitam sobre o que elas estão fazendo nesse momento, e quanto isso é totalmente irrelevante, não somente para elas e para quem está ao redor delas, mas para o mundo em geral. E a Catarina tem um certo efeito devastador na vida de todo mundo que ela adentra. E nesse sentido, a gente já pode ver que a Catarina é uma pessoa que não deixa que as vontades dela fiquem apenas no âmbito dos sonhos. Ela realiza tudo aquilo que ela tem desejo, ela vai atrás e ela consegue isso por um caminho nem sempre tão claro. E eu acho fantástica a forma como ela faz isso, porque a gente vai vendo que é tão fácil enganar as pessoas hoje em dia, porque as pessoas são todas movidas por futilidades, e a Catarina descreve isso muito bem, quando ela comenta que a futilidade humana, que essas vontades tão insignificantes que as pessoas têm, são algo que dão nojo nela. Isso é bastante interessante, porque a gente pensa na visão dela enquanto uma criança, e como ela vai amadurecendo, e essa visão vai continuando a mesma, é como se ela fosse uma pessoa que já nascesse pronta, já nascesse com uma experiência de vida, com um conhecimento muito abrangente. O livro tem seis capítulos, e cada capítulo vai trazer a descrição mais a fundo, e a história de vida de um personagem. Todos esses personagens vão estar de alguma maneira interligados à vida da Catarina. de alguma forma, ela afetou a existência deles. Ele é um livro que tem poucos personagens, que eu acho que até que eu já comentei em outros vídeos, que isso enriquece a história de certa forma. Por quê? Porque quando a gente tem menos personagens, a gente consegue analisá-los mais a fundo, entendê-los de certa forma. E como o Marcelo faz uma descrição brilhante e muito profunda de cada um deles, é bastante interessante a forma como nós nos sentimos próximos, até mesmo amigos ou inimigos de cada um deles. O Marcelo vai fazer várias referências, não somente literárias, como eu falei lá no início, por ele ser professor de literatura, ter toda essa formação, toda essa bagagem, mas também vai trazer várias referências de músicas, principalmente de rock, nos momentos que a Catarina tá andando de carro, tá pensando uma transformação na vida dela, e eu achei isso muito legal. Porque eu realmente imaginei aquela música tocando, eu realmente imaginei como ela vai se misturando, essa sensação que a música traz. Esse também é um livro que vai ter uma pegada meio fantástica, porque essa maldade que a Catarina traz dentro de si, e depois que vai continuar na filha dela, é algo assim meio peculiar, algo que faz a gente refletir sobre esse personagem, faz a gente olhar melhor para alguns eventos da vida. Também quando tem essa pegada meio de terror que envolve crianças, eu acho muito, muito, muito amedrontador. Porque a gente sabe que as crianças são muito sinceras, que as crianças geralmente não mentem, então quando uma criança começa a ter um comportamento meio estranho, meio bizarro, o que será que está por trás disso? Ao passo que a história também vai sendo muito envolvente, porque nós vamos tentando decifrar esses segredos da Catarina, tentando decifrar essa personagem, por que ela é assim, por que ela faz essas coisas que ela faz, que são extremamente perturbadoras. E também, por ser um livro contemporâneo, não deixa de ser um reflexo dessa sociedade que a gente está vivendo agora, tão globalizada, tão tecnológica, e tão fútil. É um livro que mistura o terror, que mistura um pouquinho do fantástico, que também vai ter uma pegada de suspense, em alguns momentos até de humor, então é um livro bastante eclético, eu acho que super vale a pena você ler ele, principalmente se vocês gostam de histórias mais ambientadas no nosso século, na nossa atualidade. E esse livro também me lembrou um pouco de Garota Exemplar, que foi um filme, também um livro, que fez bastante sucesso, por ser muito intrigante, por ter também uma personagem feminina bastante peculiar. Então, se você gosta de histórias que trazem essa camada meio enigmática, meio misteriosa, esse livro é pra você. A ideia do vídeo foi trazer meio que uma introdução do livro, não vou adentrar muito pra não dar spoilers, então leiam, porque vale a pena. E se vocês querem mais dicas de livros, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram.